Durante o dia, avenida movimentada. Quem poderia imaginar que assaltantes de carros escolhessem circunstâncias aparentemente tão desfavoráveis para agir. Mas foi dessa forma que esta vítima teve o veículo roubado. Esse assalto aconteceu às 2h40 da tarde, no conjunto mesmo, no meu caminho 3. Quando eu voltava, que eu tinha que deixar meu esposo no retorno, eles me abordaram, pararam o carro, já desceram com a arma apontando para mim, mandando eu sair do carro. E eu já gritei, fui saindo, pedindo que não fizesse nada comigo, e levaram tudo. Levaram carro, bolsa, celular, e alguns pertences, algumas coisas que eu trabalho, levaram tudo. 20 dias após o assalto, o susto e o medo deram lugar à revolta. A vítima denuncia descaso dos agentes de segurança pública na solução do crime. Me senti muito triste, porque eu esperava chegar na delegacia e pelo menos eles disseram, não, nós vamos dar um retorno para você em prazo tal. Não, o que eles dizem para a gente é que a gente aguarde que se for para uma parada nosso carro vai aparecer, ou se for para desmanchar, não vamos mais encontrar, mas que a gente aguarde que se aparecer eles ligam para a gente e nós vamos buscar o bem, o carro no caso. O caso da assistente social ainda está sem solução e passa a fazer parte das estatísticas da violência na capital piauiense. O número de crimes de furtos e roubos de veículos aumentou quase 70% só no primeiro mês de 2015. Só em janeiro, 342 vítimas tiveram o veículo roubado em Teresina. No mesmo período do ano passado, foram 232. A polícia alega que tem intensificado os trabalhos de investigação e mostra pátios lotados de veículos recuperados. Na Polinter, o depósito abriga pelo menos 300 veículos e já não há mais espaço. A superlotação é o resultado do trabalho da polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, a polícia rodoviária federal, que trabalham todos juntos na recuperação desses veículos. Alguns deles fazem parte de procedimentos policiais que estão ainda em andamento, mas outros é necessário que as pessoas que foram vítimas de roubo ou furto, que passe pela polícia para verificar se algum desses veículos que estão aqui apreendidos não são de sua propriedade. O carro da assistente social não está entre estes veículos. Avaliado em cerca de 12 mil reais, o veículo não tinha seguro e ela já tenta se conformar com o prejuízo. Eu e meu esposo, nós já estamos sem esperança sim, porque já faz mais de 20 dias e geralmente o que a gente, porque não é divulgado o número de carro que é roubado aqui no Piauí, em especial na capital, né? E quando a gente está na situação, a gente vê vários casos, né? Porque a gente fica conversando. E só no momento em que eu fui fazer a minha ocorrência, tinha quatro pessoas também fazendo.